2x1 pro time do Flamengo e nós estamos indo pro, talvez, o último jogo aqui da Copa das Campeões, tá? E se o Flamengo ganhar, finaliza. Se a GDW ganhar, temos um Last Game aí valendo tudo, velho. Os últimos jogos foram bem legais, já tem um dia que eu assisti. Então, se você não assistiu, volta lá, tá? Eu tô assistindo esse aqui por último. Então, vamos dar uma análise nos picks, vamos ver o que vai acontecer. Vem comigo, que eu sou o Zé, que seja bem-vindo na evolução. Bora, time! Aqui é interessante, velho. Eu já vou começar interessante esse jogo porque tem um Akali no mid. Cara, Akali é um personagem complicado. Só na mão de quem sabe jogar de verdade mesmo pra destacar, tá? Então, vamos ver como é que vai sair o mid aqui, que é o que eu quero saber. Vamos dar uma olhada nos picks em geral e já comenta aí quem você acha que vai levar esse aqui. Se é o último jogo, o Flamengo leva o campeonato ou se tem mais um jogo aqui. Se a GDW ganha esse, tem mais um jogo pra decidir, tá? Então, comenta aí, já deixa aquele likezão e bora ver as composições aqui. Quando se trata de composição aqui, já é direto na botlane, né, velho? Direto na botlane. Nós temos Brawl e Lucien, que é uma boa botlane pra Darwin, pra um combo de Darwin, contra Kais e Hakann, que tem um bom clean. Então, eles vão enfrentar. Eles vão enfrentar aqui o Arongage. Que isso vai... o Brawl tá quase morrendo. Tentou um flash, errou, o flash acabou morrendo. O Lucien não vai conseguir sair. Colocou a barreira ainda até os últimos ataques. Pegaram o Arongage e saíram. Então, foram dois kills por um Arongage. Não valeu a pena. Cara, que interessante, hein? A botlane do Brawl teve esse problema aí, hein? Dois Arongage, ok. Mas, ainda assim, o flash sai na frente, bem na frente aí nessa brincadeira, tá? Por quê? A botlane de Brawl e Lucien, eles deveriam estar pressionando a Kaisa, que também é uma lane de Darwin da Kais e Hakann. Mas o Brawl e Lucien tem mais vantagem pra cleanar ali. E a Kaisa somente pra limpar. Era uma botlane que ia ficar empatada. Duas botlanes de Darwin ali. E nessa luta, agora a Kaisa fica na frente. E a Kaisa pega o Spike dela no dragão. Ou seja, o Flak tem uma vantagem gigantesca por causa dessa primeira luta aqui, que deu essa vantagem pra Kaisa. Que ela pegou uma kill também. Não sei se foi o Fudge Blood. Foi o Fudge Blood? Comenta aí pra mim. Tá. Na Django nós temos o Kong vs Jarvan. Jarvan é um pouco melhor que o Kong agora nesse início. Mas no primeiro dragão, o Kong trabalha muito bem, né? Com a ultimate dele. E no mid, Ziggs contra a Kali. A Kali é um pouco melhor que Ziggs na vantagem inicial, né? Com a ultimate ali. Quando se trata da primeira ultimate. E aqui em cima, Renekton contra Riven. Riven e Renekton trocam muito bem até esse primeiro item. Agora no dragão, o Renekton tem vantagem, tá? Na briga de dragão aqui, na primeira briga, a GDW teria toda vantagem se ela tivesse jogado safe. Agora com a Kaisa com certeza de spike, né? Com o K spikado. E bem forte, talvez seja uma briga complicada pra GDW. E eu vou ser sincero com vocês. Por mais que é ruim a gente falar isso. Mas se essa briga estourar no dragão Aralto, não for crossmap. E o time que ganhar vai levar esse jogo, tá? Ele vai pelo menos ficar numa vantagem muito, muito grande. E o motivo principal é que o time da GDW é um time que trabalha muito bem o Eerly. Então ele vai esnobolar até o próximo drag, né? E vai conseguir lutar o outro drag muito bem. E o time do Fla é um time que estaca muito pro late game, tá? Então nós temos a Kali ficando muito grande e a Riven também. Então se ele ganha essa luta por causa dessa vantagem inicial que eles tiveram, né? Em cima da GDW no Aronguejo. Isso aqui pode ser um problema. Dragão já tá nascendo, é um dragão de pedra. É bem legal pra esse early game. Não é ruim não. Então tá o time todo do Fla aqui, já dominou o Hill, já falou que ninguém vai entrar. Vou fazer o Aronguejo e vou fazer o dragão na cara dura. A Riven vai estar dando um B um pouco atrasada, tá? Conseguiu guardar ali, pelo menos fez um ótimo trabalho nesse ward. Agora eu não concordo tanto com o Fla. É... Ah tá, será que ele vai estar... Nossa, ele startou. Startou em desvantagem, mas não teve counter. É... Eu não concordo tanto com o Fla. Perdeu com o domínio do Hill, mas não perderam não. Achei que eles iam perder. Iam guivar o domínio do Hill. A Riven já chegou, tá por ali. Vai ter um cross mesmo, então tá bom. Ok, não acho o cross ruim pra nenhum dos times, tá? Acho que os dois é bom. Vamos jogar pro próximo drag e o time da GDW tentando pegar a vantagem de volta, né? Hum, dragão feito e eles tão subindo, hein? O Rakan luta lá no meio, consegue segurar todo mundo. Tá sozinho ali, a Riven vai ser estourada. Consegue dar um flash, vai saindo. Nossa senhora, belo combo. Sai a Riven viva ainda e vai morrendo todo o time da GDW, um por um. O Lucian não conseguiu aplicar dano, hein, velho? Não conseguiu aplicar dano no Lucian, isso é um problema. E agora, jogo finalizado pra mim, tá? Não existe mais lógica. Possibilidade sempre existe, mas não existe lógica pro time da GDW ganhar isso aqui. O Ziggs nem tem ult ali pra tentar um roubo ou alguma coisa do tipo, né? Ele lutou naquela hora. Igual eu te falei, o time do Fla, ele escala melhor. Principalmente com os da Riven, né? Em cima do Renekton ali. E... Porque a Kali empata com o Ziggs muito de boa, até o Ziggs escala melhor que ela. Mas, ele estando na frente, na onde o time da GDW deveria ter a vantagem, que é esse early game ali, level 5, né, principalmente, com o ultimate do Kong, agora quebra demais. Então, meio que... Só errando muito o Flamengo pro GDW ganhar. E eu vou ser mais sincero ainda, como eles pegaram 6 kills, dragão de pedra, que é bom no early game e o Aralto, vai ter snowball, vai ter snowball. É bem capaz de ter snowball. Já estão punindo a jungle, muito bem jogada, eu gosto disso. Que flash foi esse? O Kong viajou. Nossa, o Kong viajou demais no flash dele. Viajou muito mesmo. Podia ter andado, flechado em última hora, se precisasse mesmo, né? Precisava ter flechado daquele jeito, não. Até porque o Fla tava dentro da jungle dele, não ao contrário. Cara, sinceramente, não vejo como... O que eu faria agora? Eu sempre gosto de pensar isso. No lado da GDW, o que eu faria? Não posso arriscar entrar animado, não posso querer punir. Os inks tem que continuar crescendo. Por causa que o dragão de fogo ainda existe, então existe a possibilidade de roubar ele. Tem que jogar pelo lado do quê? Do Renekton, eu acho. É, deixa esse Renekton maior que a Riven, pra ele conseguir solar ela. Dá um kill em cima da Riven, acho que é isso que precisava, tá? Agora eles perderam a rotação aqui do bot, vão perder uma torre de graça. Exatamente, não conseguiram punir em lugar nenhum, perderam a torre de graça. É o que eu falei, vai ser meio que um snowball. E o... Ah, e eles foram espertos, eles vieram jogar pela Riven, mas a Riven sabe disso, ó lá. Colocou o Ard na cara dela e só aceita, não tem o que fazer não. É, a situação ficou muito ruim. Os inks tentaram ser dar... Tentaram dar o zik sem wave. Valeu, o dive sem wave é muito difícil de ser aplicado, não façam isso, velho. Mas ainda bem que não foram, né? Tentaram, viram que não ia e não entraram não. Porque às vezes acontece de entrar, sabe? Aí a coisa fica ruim. Você ainda mata os inks ali nessa situação, mas acaba perdendo dois caras e tal, isso é complicado. O zik tentou limpar, acabou sobrando um maguinho, eles vão bater, Aralto solto. Vão entrar com esse Aralto aí nessa torre do meio. Tomaram muito dano, Aralto vai dando cabeçada, cabeçada da Aralto, eles não vão quebrar não? Não, deveram não quebrar. Mas a Riven vai levar lá em cima, punindo a torre de cima. É, conseguiram um bom tempo e o bot não foi cobrado, né? O bot ainda tá na pressão deles. É, a Riven me resolve sair. Não quer arriscar pra ver se os caras tinham subido mais de um. Mas acho que... É, não dá pra ver o Lúcia, né? Verdade. É, a situação tá ficando muito difícil agora. Cada vez mais difícil, velho. Temos a Riven com duas barricadas no top. Temos a torre do meio com duas barricadas quase caída. Pros ziks vai ser complicado. Dragão vivo. A Riven já podia ter descido, né? Vai atrasar de novo a Riven, velho. O Renekton vai descer e a Riven não. Olha isso. O Renekton vai descer em desvantagem. E a Riven vai ficar aí. É um dragão de fogo. Demorou, velho. Isso é muito complicado, viu? Deixa eu ver se ela vai comprar TP pelo menos. Ah, ela comprou TP. Beleza. Ela comprou TP e tá subindo. Hum, ok. Então era seu plano. Desculpa, guys. Ela deve ter avisado. Fala, dá. Do B, compra TP. Relaxa, relaxa. Por isso que ela atrasou lá em cima. Vai voltar lá pra cima, sabendo que tem TP. Sabendo que pode, se atrasar, ela leva a torre. Renekton startou muito ruim. Muito ruim mesmo. O Lucian tomou o start lá embaixo. Renekton tá vendido aqui. Teve que flechar. Beleza. Conseguiu fugir. Mas foi muito mal o start do Renekton ali, tá? Sozinho demais. Sem follow-up nenhum. A Riven, enquanto isso, tá lá em cima bem de boa. Eles tão ganhando tempo aqui embaixo pra ela. Ela leva a primeira torre e continua indo pra segunda torre, tá? E o Kong Uta. O Jarvan Uta também. Bem ruim o ult do Jarvan. Mas ok. Conseguiu um flash pra sair. E ele tá de GA ainda. O time dele sabe disso. A briga start. Eles conseguem matar o Kong ainda. Mesmo em desvantagem numérica. Se bobear, vão levar o Ziggs também. Leva o Ziggs também. A Riven chega! E jogo finalizado. A partir daqui, já não vejo mais o que ser feito, tá? Dragão de Fogo, que é o melhor dragão pro Ziggs. Que é o cara que vai destacar. Foi feito na mão do Fla. O Fla ganhou uma luta de 4x5 ali agora. O ult do Kong foi... Foi... Foi bem early, né? Bem cedo. Deveria ter segurado um pouco mais. E o Jarvan ainda o Tô junto. Que poderia só ter saído. Ele poderia ter ido pra trás, né? Só que tinha flash. Conseguiu sair. O Tô pegou 4. Saiu de dentro da barreira. Deixou os caras lá. E eles conseguiram matar um ainda. Bem jogado. Mas arriscado, né? Desplazes arriscado. Agora, velho. Não tem mais o que a GDW conseguir fazer aqui, tá? Essas lutas, por exemplo. O Renegro tá lá embaixo. Eles estão em desvantagem numérica. Desvantagem de Gol. Desvantagem de tudo. Brigar por esse Arauto é loucura, tá? Poderia ter descido 3, cara. Sei lá. Fechado 2 aqui pra defender essa Torre do Meio. Só. Com os Ziggs aqui pra limpar a Wave. A Torre do Meio também tá destruída já. Não tem nem muito o que defender aqui, não. Só vão ter que givar. Se chegar os 3, 4 aqui. Eles vão ter que givar. Tá subindo a Nagata lá em cima. Porque ela vai meter esse Arauto lá na C2. Se ninguém for pará-la. Eles tentaram levar o Meio. Limpou com Ultimate e Bomba dos Ziggs. Pra eu descendo em cima da Riven. A Riven não morre pra esses dois nem se pagar, velho. Já tá quase fechando o segundo item. Tá bem forte. E ainda vão tomar um chasezinho ali da Kai'Sa. Chavan desceu. Pulou em cima dos Ziggs. Achei que ele ia quebrar a Torre. Tentar quebrar a Torre, pelo menos. Não entendi porque ele pulou ali. A Zou acerta a Shuriken, mas não vai. Porque é debaixo da Torre. E vão daivar sem Minion. Olha, isso aí é uma coisa que não pode... Eu sei que eles estão mais fortes. Sei que manter pressão é legal e tal. Mas é uma luta ruim pra eles. É uma luta que dá vantagem pros caras daivar debaixo de Torre sem Minion, sacou? Você vê que é uma luta que poderia ser sido estompada. Não foi tão fácil. Pela jogada pela Nagata, não. Snow. Snow jogou bem ali agora, velho. Passou o Ultimate da Akana em cima de 2 ou 3, se eu não me engano. Mas olha a dificuldade que é pra fazer esse dive aí. E isso é porque a Torre tava com 100 de vidro. Ele foi destruído. Imagina se a Torre tivesse com um pouco mais, entendeu? Aralto solto. Destruído a Torre. Ainda dá a cabeçada na T3, hein? Preparou. Renekton veio com tudo. Tentou segurar. Toma ali a cabeçada na T3. E a Riven ainda sai se bobear. A Akana subiu. A Riven vai saindo. A Akana volta. E tchau, tchau. A Riven não pega mais não. Vai no Akana. Pegou sim, pegou sim. Mas teve que usar o Flash, né? É o Flash, é o Flash, é o Flash. Mas pegou, mas pegou. O que importa é isso. Conseguiram ali 2 kills. O que dá uma vantagem, né? Todo mundo tava muito forte do lado de lá. Então dá um gol de a mais. Um kill em cima da Kaiça. Tinha 2 kills. Um kill em cima da Riven. Tinha 3 kills. Mas quem tem que morrer mesmo é a Akali. Eu nem vi que a Akali tinha matado 6, velho. Tá jogando bem. Tá jogando muito bem. E eu nem vi ela fazendo esse estrago todo. Eu tava falando, ah, a Akali tá bem de boa, mas... Tá destruindo. Fora em cima dos caras aqui. Agora essa briga aí é boa. Dá pra brigar até no 3x4, tá? A força deles tá muito acima. Principalmente dessa Kaiça. Então com o Jarvan pra tancar o Hakam pra dar o follow nela. Essa briga 3x2 existe. É porque não tem onde cobrar também, né? Burrice brigar ali. Elas tão certíssimas. Mas aquela briga comprada ali era bem ruim pra elas, pra falar a verdade. Porque não tinha onde cobrar. Tinha ninguém splitando a outra light. Até tinha a Snow, mas... Akali splitando não faz nada, né? É muito ruim. Jarvan tá descendo. Dando aquela sombrinha por ali. Vai nascer o Barão Nashor. E se eu não me engano... Eu posso estar enganado. Mas a galera do Flamengo vai querer fazer o Barão. Porque... Não sei porquê, mas alguém falou pra eles... Que tem que fazer esse Barão. E eles vão querer fazer esse Barão. Tem Dragão aqui agora. Será que eles vão guivar Dragão pra fazer Barão? Aí é uma boa cala, hein? Bela cal, Bela cal, Bela cal, cal, cal. Porque esse Dragão é bem ruim pra virar jogo. Mas terceiro Drag. É o pior que pode aparecer em terceiro Drag. Os caras já tão rodando por ali. Vai ter uma briga. O Jarvan já viu. O Hakam pulou em cima dele. O Brau vai colocando o escudo. Saindo de perto. Estoura. E Dragão na mão do Flamengo. Sem muita contestação aqui. Não teve muita opção, não. O Brau já saiu com metade da vida. Teve que sair. Eles dominaram o Rio. Dominaram tudo ali. É só deles mesmo. A Kaiser ficou sozinha. Vai lá, filho. Acaba o Dragão. O que vocês tão fazendo? O time do Zix. Smites. Boa. Pararam de atacar, você viu, né? Aí vacilaram. Aí o time da GDW vacila. O Dragão já tava morto. E eles botaram a cara. Pra quê? Só aceitar mesmo. Acabou. É, não sei muito. Não tem muito o que fazer agora, não. 53. Nossa senhora, o Hakan. O Hakan ainda vai dando atrás do Zix. Vai morrer ainda. Vai morrer. Ó. Vai, Eduarda. Uh. Ela. Nossa, pulou mais um. Nossa. O Ledes. O Ledes. O Ledes. Não chegou a matar ninguém, mas bem jogado pela Eduarda. É, isso aí é full meme, tá? O que o Flamengo fez ali agora. Tem que tomar muito cuidado. Isso aqui é jogo profissional. E fazer isso no jogo profissional pode entregar um jogo, tá? Nessas brincadeiras. Porque, supondo que, por exemplo, o Zix conseguisse matar alguém ali nessa brincadeira. Olha aqui a situação. Os caras fazendo barão. Mata alguém e os caras vêem o barão e aí? Olha que coisa que vocês... Que problema vocês arrumam no final nessa brincadeira, sacou? Um problema muito grande. Não pode arriscar uns lives assim só pra um kill do Zix à toa, sabe? E a ideia foi do Hakan, hein? Quem é o Hakan? Zozo. Hum, Zozo. Tão de olho. Barãozada na mão do Flamengo. Eu acho que não chega no senão esse jogo não, tá? Acaba agora mesmo. Vai ser o Flamengo rushando. E parece que vai de 1-4-0. Interessante. Gosto desse estilo de rush também. Esquece. A top lane tá puxando por eles ainda, tá bom. Então, eles vão puxar os dois lados aqui. E vão ir pro GG. Ah não, a Riven desistiu. Resolveu ir pra... Eu acho que ela tem TP, né? Então tá de boa. Abrei e já rolou lá embaixo. Acho que o Kong já outou. Eu não, eu tô ainda não. Só usou o clone mesmo. T2 aqui do bot já sendo pressionada, preparando. A Riven tá chegando lá em cima. E... Já tão no T3 do mid. Caiu o T3 do mid. Meio que de graça. Agora não tem o mid que ser feito. Tem que escolher um das sites pra defender. A uma vai cair de qualquer maneira. Ou a da Riven ou a das outras. É mais fácil defender só a Riven, né? Então... Sobe lá, mas ela também tem muita mobilidade. Ela vai sair de lá bem tranquilo. Ahn... A Kali tá lá solo agora. Vão chegando nela. Vai saindo. Ela tá fazendo todo o trabalho. Tem fumaça ainda. Consegue fugir muito fácil. Lá em cima tem muita gente. A T2 foi destruída. Tô chegando na T3. Ultimate do Rakan. O Zigg já flechou. Flechou rápido. Foi bem pensado. A Riven tentou entrar atrás. Não conseguiu. Vem o Lúcia com a Ultimate. Bela Ultimate. Conseguiu bater bem. A Riven tá sozinha lá na frente. Tem que usar a zona. Não conseguiu. Tá sendo eliminada pelo Brown. O Renecto vai sendo eliminado. Lógico que não. O Renecto conseguiu dar virada. Curou muito. Curou muito mesmo. É isso, Renectão. Eles não conseguem levar a torre. Bem defendido pela GDW. Inesperado. Pelo menos eu não achei que ia acontecer, não. O Barão acaba. Pelo time do Fla. E eles não conseguem levar essa T3 de cima. Mas eles levam a de baixo. A Fla leva a de baixo lá. Tranquila. Muito bom. Muito bom. E ela sendo um Akali, né? Então levou bem ali agora. Ainda tem ulti. A Fla poderia até brigar ali. Se ela quisesse. Se bobear, ela matava dois. A gente saia viva. A Fla foi pega. Mas ele não sabe com quem ela tá. Ele tá brincando. É. Ela pensou em voltar. Ela falou. Aham. Tá certo. Isso é um jogo competitivo, velho. Por mais que seja uma diferença muito grande. Não se arrisca dar vantagem pro adversário. Só que entrar, tomar stand, errar um botão. Alguma coisa do tipo. Se ferrar ali. Não vale a pena, não. Ah. O Dragão de Sion acabou ficando vivo. E o que deu uma chance pra GDW, né? Existe a chance deles pegarem a decisão e ficarem tão fortes quanto o Flamengo. E aí a briga pode rolar. É mais difícil, é. Mas existe a possibilidade. O melhor que tem que fazer é chamarem atenção e tentar um jogo com o Kong, né? Do outro lado, pelo melhor, é só eles ficarem parados, esperando, não deixando os caras chegarem no Dragão Ancião. Começa, para e mata. Começa, para e mata. Se matar 3, GG. Acabou. A Luvin tá lá por cima. Vai chamando atenção lá. Alguém vai ter que subir pra defender. Ela tem TP. Se bobear o Renekton não tem. Ela pode descer o Renekton ou não. E aí vai complicar a vida de todo mundo mesmo. Eles já chegaram ali dentro do negócio. O Jarvan pulou. Foi em cima do Ziggs. Tchau. O Ziggs foi-se embora. Vai sendo eliminado um por um aqui. O Lucian sobrou. Não tem muito o que ser feito. Ele tá morto também. A Kaisa vai chegando lá em cima. Mata o Kong. Agora vai sendo eliminado o Braun. O Renekton tá brigando com a Riven, mas ele não aguenta no 1x1. A Riven vai eliminando ele também. Será que vai rolar um Ace ou o Braun vai conseguir fugir? Consegue a fuga do Braun. Sobrando somente ele. Assistindo o seu next win no pro chão. E não tem nada o que ser feito. 3x1 Flamengo. É isso, time. Jogo bom. Jogos interessantes. As meninas são muito boas. Trabalham o macro game muito bem. Tem que tomar alguns cuidados pequenos. Como aquele dive aqui nesse último aqui que o Hakan fez em cima dos Ziggs lá. E os Ziggs dão uma ruladinha em 3 caras lá sozinho. Então, fora isso, as meninas têm muito potencial mesmo. Muito potencial. E eu espero elas no Mundial. É isso, meu time. Comenta o que vocês acharam. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Fui. Legenda Adriana Zanotto